Começando aqui mais uma programação aqui Pra você que acompanha a gente aí Hoje vamos contar uma história bonita Que é a história do Sr. Davi É morador aqui da cidade, 26 de setembro Há muito tempo E vocês vão conhecer, tem muita coisa aí O Sr. Davi vai falar pra nós aí Sr. Davi, muito bom dia pro senhor, seja bem-vindo Seja bem-vindo Eu... faz muito tempo Que eu vim pro Distrito Federal Eu vim Em 70, no dia 23 de abril Setembro, ano de 70, foi? Em 70 Dia 23 de abril Rapaz, então tem um tempinho, né, Sr. Davi É isso, Davi, conta pra nós aí Qual é a cidade do senhor que morava, era onde? Eu morava no Monte Alegre Monte Alegre, qual é o estado? Do Piauí, né? E lá, como é que era lá o Monte Alegre na época que o senhor morava lá? Eu trabalhava no garimpo Então o senhor era rico, só pegava ouro Não, diamante Diamante? Diamante, era? E aí, como é que era o garimpo lá? Para sair alguma coisa ou só tinha trabalho? Não, tinha trabalho e tinha futuro também Tinha resultado também, né? Aí o senhor trabalhou quanto tempo lá no garimpo? Ah, eu trabalhei muito tempo Eu trabalhei... é... Trabalhava sozinho, me largar, rodando as pernas E aí eu ficava sozinho, só pra eles tirarem o cascaio pra fora Ah, tá Aí eu relava e tirava... Primeiro garimpo que eu fui, foi no São Dima Aí do São Dima eu fui pras baixas Cheguei das baixas Voltei... Monte Alegre Aí eu fui criado sem pai e sem mãe Foi no meio do mundo, sozinho Aí eu era menino Eu não dava quando baixava o citerno Aí os outros baixavam e eu entravava dentro pra tirar o cascaio Deixa eu só complementar aqui... É... Os seus pais, o que que aconteceu? Faleceu, te abandonou, o que que foi? O que que aconteceu? Porque... Minha mãe morreu, eu fiquei com sete anos Ah, tá Aí eu... Fiquei jogado na casa dos filhos O senhor é filho único ou tinha mais filhos também? Não, eu tenho um, irmão Tem mais... São dois então? São dois Ou ele tá... ele tá vivendo? Tá, ele tá vivendo Mas aí mora lá no Piauí ou mora por aqui? Não, mora aqui no... no... No Palanque Hum... E aí o senhor começou a trabalhar no garimpo E aí você falou assim, aqui não dá mais Vou partir pro Distrito Federal Como é que foi? Não... Trabalhei lá... Aí eu fui... Vim pro... 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 Pro Jalapão Jalapão é lá em Tocantins, é? É... No estado de Tocantins Aham... Hoje lá, hoje é... É cidade turista Hoje é? É... Mas lá era... Era só Gerais, antigamente Eu vim pro Rio Novo Aí de lá... Vinha burro Aí de lá eu peguei... E... Do Tocantins pra cá que o senhor fez de animal? Foi... Burro ou Gilberto? Não, de burro de lá do Piauí Do Piauí pra Jalapão? É... Ou pra cá direto? Não, pra cá não Fui pro Jalapão Ah, tá... Aí eu fiquei nas festas lá no Jalapão E aí eu vendi o burro E... Peguei... E vim... Caçando meu povo Os mais velhos Aham... E quanto tempo o senhor gastou pra chegar lá de burro? De burro ou de um metro? De um burro... Burro mesmo, né? Vinte e cinco dias Vinte e cinco dias Vinte e cinco dias? É... Aí parava... No Jalapão Aí o senhor parava aí nas estradas? Eu... Eu... O burro... E o Espinguarda vinte e... É... Quarenta É... Quarenta, né? O Espinguarda quarenta E aí o senhor... O senhor dormia nas estradas aí? O senhor não ficava com medo não da ossa? Não cabelar a bosta da ossa? Hahaha Ele dormia lá... Pisando assim... Eu nem... Tchum É... Mas o senhor fazia alguma magia lá pros bichos? Hahaha Não, aquilo é fácil, mano Aham Marra uma coisa na... Marra uma folha na cabeça Aham Tipo uma moita E aí... Marra uma corda na cintura E pode avarar o morre do mundo Hã? Hã? Rapaz... Corajoso mesmo, hein? Pode avarar o... O morre do mundo que não tem bicho nenhum que pega Que ele vai olhar na corda Aham Ele vai pra te pegar e ele olha na corda Ah... Ah... Aí encabula Com a corda e a corda... Esquece tudo Esquece a gente Hahaha Porque naquela época a gente tinha muita onça aí nessas estradas, né? Hoje eu acho que não tem muito não, mas... Não, no primeiro tinha mas agora não tem mais não Mas... Alonso tá tudo com medo do povo Hahaha O povo tá escorraçando o bicho todo É Aí... Lá... 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 Lá também era minério, mexer com minério lá não era? Não... Com gado Gado, né? É... Aí eu fui mexer com gado É... Quando eu tinha um burro Aí fui... Ganhar setenta é quanto? No burro A diário? A diário A diário Setenta é cruzeiro É setenta é cruzeiro Aí... Quanto querido, nós falha quanto Aham... Aquela época era... E aí... Teve as festas de Ponte Alta Eu peguei o burro e vendi Vim do burro, vendia a espingarda E aí... Vim... Pra festa do Ponte Alta Aí chegou lá e eu era bom de pandeiro Uhum... Aí você olhou na bonota... No ponte Alta Aí pronto Aí... Aí me acharam Aí o forró comer era quente Aí o forró comer era quente Aí arrumou logo um sanfoneiro logo Oxe... Sanfoneiro muito É... É muito Aí... Ficava neguinho bom danado Aí... Eu era menino Eu era menino Eu tava com dezesseis anos Namorador danado? Namorador... De jeito nenhum Que é assim... Aqui é ao vivo Tá passando um carro ali Nós tá aqui na chaca do... Seu Davi aqui, né? Que tá uma estrada aqui Que passa tudo aqui Passa tudo Pois é, seu Davi aí O senhor engatava no pandeiro lá E o pau quebrou E tá... Aí o senhor ficou quanto tempo lá? Fiquei no... Seis meses, né? O senhor ficou seis meses? Fiquei mais de seis meses Mais de seis meses, né? Aí de lá... Aí o senhor falou Aqui não tá dando mais não Aí... Não, não... Porque eu andava caçando meu povo Ah... Procura dos... Dos veis... Dos veis... Dos veis... Mas e o pai do senhor? Que o senhor falou que sua mãe morreu E o pai? O pai não... Até hoje não vi mais nunca Nem notícia? Nem notícia Nem foto, nem nada Você não entendeu nada não? Até não... Aí eu fiquei... E como diz o outro Eu fui criado sem mais... Sem pai e sem mãe Que hoje... Se foi... Hoje vira tudo vagabundo Mas na época o pastor ensinava a gente Que faz... Pelo menos trabalhava Tinha uma tradição, né? Assim... A época de primeiro, né? Só dava... Não é que nem a de hoje, né? Os meninos respeitavam As pessoas mais velhas Que dava um conselho, né? A gente chamava senhor, senhora Todo mundo tomava bem E hoje ninguém diga mais Nem os lados de casa não falam com os pais Só falam Eu vou... Diz quando fala, né? Já vou E aí... De lá... Quando é que o senhor veio para cá? De lá do... Do Jalapão Você foi para outro lugar Antes de vir aqui para Brasília? Não... Eu fui... Por... Por Ponte Alta Aí... De Ponte Alta para cá Eu vim para... Para Porto Nacional De Porto Nacional Eu peguei para Gurupi Então você veio fazendo um torneio aí, né? Não... Rapaz, eu andei o mundo todinho Pegando um, pegando outro E ia embora meu filho para colar Eu menino trabalhador e eu... Ia, né? Ia... Ia... Ia assim... Ia para as fazendas aí... Ia para as fazendas para... Fazer cerca... Fazer cerca... É... Fazer rota... Fazer tudo de enquanto É... Muito... Que todo mundo viria margabundo Mas primeiro não virava não O povo trabalhava, né? O povo tudo trabalhava E já foi no tempo da ditadura ainda mais Quando eu atravessava o jalapão eu fiquei com medo É... Porque eu tinha que trabalhar... Trabalhar... Tinha que atravessar e... E dizer... Vai ficar preso... Vai ficar preso... E eu... Mas também... Em... 2003... 2003... 2003... Não... Eu vim... Logo que eu vim para cá eu entrei no... No movimento sem terra... E estou até hoje... Tá... Mas aí... De lá você viu que você viu morar aonde primeiro? Antes que o senhor vim para cá? Onde eu vim? Na 26 você morava aonde? Aqui em Brasília? Não... Posto Nacional... Aí do Posto Nacional você veio direto para 26? Foi... Quando é que o senhor... Não... Não foi para... Eu andei demais... Mas para o senhor chegar aqui o senhor passou aonde primeiro? Eu... Passei primeiro... Em Posto Nacional... Hum... Depois do Gurupi... Hum... Aí eu que fiz a Belém Brasília... E... E... Eu andei demais... Eu tenho andado demais... É... E Jalapão... Foi... Jalapão... Eu passei por lá... E aí fui... Percurando um e outro... E todo mundo... Eu era... Sem pai e sem mãe... Onde tivesse estava bom... Não... Para mim estava... Tinha parente... Tinha não... Parente aonde o senhor chegava... Chegava... Eu ia trabalhar... E quando vinha eu ia trabalhando... Menino trabalhador danado... Tá... Aí o senhor veio para... Aí o senhor veio para o Movimento Sem Terra? Foi... Aqui para... Direto para Ascentor aqui na 26 de setembro? Não... Eu fui para... Para Sambambaia... Sambambaia... Primeiro lado... É... Aí o senhor conseguiu alguma coisa lá... Ou o senhor acampou lá para poder vir para cá? Não... Eu estava recebendo nossos companheiros lá... E aí... Quando saiu o Movimento Sem Terra... Eu vim para... Com o Movimento Sem Terra... Aí eu cheguei... Aí eu vi o jeito... Eu falei... Até aqui é bom... Porque... É do mesmo jeito do garimpo... Todo mundo aqui é conhecido... Uhum... E aí... Até hoje... Tá... Mas o senhor lembra... Lembra a época que o senhor chegou aqui? Na 26? Eu... Cheguei... No dia 20... No dia 20... De... De Janeiro... Parece... Eu cheguei... Aqui no 20... No 26? É lá 26... Não... No 26 foi no dia... No dia 30 de... 10... Não... Dezembro não foi... No dia 30... Dezembro... Novembro... Dezembro... Tem quanto tempo? Só até... Mais ou menos... Tem quantos anos que o senhor mora aqui na 26? Tem 25 anos... Ó... Vinte... Vinte e oito anos... Vinte e nove anos... Tem 29 anos aqui... Aí... Quando o senhor chegou por cá... Aqui só era mato? Não... Aqui só era mato... Só tinha cobra e... E... Aí... Aí... Aí o senhor já chegou no tempo que assentou... É... Antes do assentamento, né? Não... Foi no assentamento... Porque o assentamento foi em 95, né? Foi... Foi nesse dia mesmo... 95... Aí o senhor chegou aqui, já caiu para dentro e aí já caiu? Não, caiu não. Se fosse assim fácil, meu Deus do céu. Isso aqui tem nó para as costas. É, né? Isso não é assim. Já passou muito apuro aqui, bruto aqui, né? Não, nem serviço não, porque o serviço para mim é a mesma coisa de comida. Para mim, tanto faz. Mas o serviço, chegamos aqui no meio da mata e todo mundo. Ficaram um bocado aqui, outro lá em cima. Aí ele disse, não, é para derrubar um arqueiro. Derrubei um arqueiro, não é quitado. Aí eu falei, eu que vou derrubar um arqueiro, derrubar essa porra e tudo. Aí arrumei os vinte homens e fui botando no multirão. E era proibido derrubar e eu fui derrubando e eu disse, não, 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 não emendei. No machado? Tudo no machado. Nove e oito aqui, pronto, fizemos tudo no machado. Aham. Aqui era só o acalipto, né? Só o acalipto. Só o acalipto, você não acredita. Aham. Ainda tem uns ainda perdidos. Ainda tem muitos ainda. Ainda tem muitos ainda. O senhor chega só mais próximo aqui, um pouquinho do microfone. Eu digo, eles não emendem eles. E aí nós planteamos o machado. Aí foi que o Luiz andou aí por cima e falou assim, esses homens não é para mexer não, porque é homem de raiz. O homem daqui não faz isso não. Aí, tudo derrubado aí, tudo no machado. Tudo no machado. E ganhamos por conta disso. Não ganhamos não, estamos aqui até hoje por conta disso. Porque alimperamos tudo no machado. Aí eu peguei e botei a máquina para arrancar os pau tudinho. Os tocos. Os tocos tudinho. Aí fez raio. Queimei. E fui queimando, queimando. Aí a polícia veio aqui prender os sacos de carvão tudo. Ah, você está arranhando carvão da madeira. É, dos tocos. Eu arranquei tudinho e mandei montar fazer os tocos. Ainda hoje temos os fogos. Os buracos ainda. Da carvoeira. Agora já está entupido. Mas ainda hoje tem. E aí. Olha, já fizeram a casa em cima. Mas ainda tem as carvoeiras ainda. O buraco da carvoeira. Aí a polícia veio. Prendeu outros carvos. Prendeu 300 sacos de carvão. Aí tudo prontinho. A purar o dinheiro. Tudo prontinho. Tudo sacado. Está tudo sacado. Aí chegou um fiscal do Ibama e falou assim. Esse velho. Esse velho. Esse homem. É uma desgraça. Aí a gente brinca com ele. E ele sempre teima. Aí o derradeiro que eu fiz foi essa casa. Tá. Mas aí. Quando o senhor chegou para cá. Você era solteiro. Ou o senhor já tinha casado já. Eu já tinha casado. O senhor casou lá no tocantinho então. Eu casei aqui no. Samambaia. Samambaia. Ah. Ela foi que me ajudou a fazer isso aqui. Como era o nome da história do senhor? Nilza. Nilza. Uhum. Então ela entrou aqui na. Na. Tendo na dureza também né. Nossa. Mas. Não era fácil não né. Qualquer mulher aqui vem. Um lugar assim não né. O senhor Davi. Hoje não vai não. Vai. As mulher vai. De jeito nenhum. Nem os homens vai né. Nem os homens vai. Essas porra não querem mais fazer nada. Aí. Eu. 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 Eu tiro para você. A poeirinha aqui. E aí. O poeirinha. O poeirinha. Se você tiver sentado no começo. No começo. Tinha que andar até lá no Taguatinga. Não. Eu ia de a pé daquele lá. E a primeira. Vacação que eu comi foi uma bicicleta. O carro não passava aí não. Não. Só o outrieirinho né. Só o outrieirinho. Aí. Eu pegava. Ia. De a pé na Taguatinga. Só para buscar a leite para a minha filha. Que era pequenininha. Eu fui buscar a leite para a minha filha. Era lá. E aí. Busquei leite para a Luana. E. É. Eu falei. Rapaz. Eu não tenho dinheiro não. Só tenho aqui. Que é no tempo de vender valendo. Aham. Aí. Os caras. Me deram valendo. Esse foi. Três contos. Sei que eu arrumei cinco contos. Mas não dava para comprar lata de leite. Que era. Quinze contos. Não. Era quinze. Leite em pó era? Leite em pó. Leite ninho. Pra ser nascido. É. Aí. Eu sei que eu comprei. Fui de a pé. E voltei de a pé. Aí. Não. Mas. Se é morto. Falei. Descansa. Para o filho ficar cansado. Eu. Tanto. Tanto morto. É pior. É pior. É. E aí. Fui de a pé. E voltei de a pé. E quando eu cheguei. Os caras estavam. Desmatando lá. Lá no vinte e seis. Onde ele estava. O menino. O que você foi lá na casa dele. O. O. Zé Lito. Zé Lito. Aí. Aqui ali é do acampamento. Aham. Quando nós chegamos primeiro foi ali. Aí. Ele pegou. E falou assim. Olha. Nós. Vocês vão ficar aqui debaixo desse. Esse negócio. Aí. E aí. Era tudo estampado ali. E. Tinha um. Uma grota. Ainda tem a grota ainda lá. É. E. Fizeram. Um. Assentamento lá. E aí. Vinha o pessoal ali. Falar pra nós. Olha. Vocês. Vocês. Ficam aqui. Depois nós vem. Aí. Quando eu cheguei lá. Então. Os caras tinham arrancado os tocos lá. Arrancado os pau lá. E aí. Tinha um bocado. De gente lá dado. Do. Do. Do pessoal. Que trabalha na. No. Num. Num acampamento. Ai. Dos sei lá. Teve um rapaz. Que foi. Ficou com dó de mim aqui. Eu fui lá. Aí. Chegou. Um. Chegou com 10 latas de leite ninho, e quando eu fui lá, eu trouxe o leite para ela, aí eu cheguei com uma latinha de leite debaixo do braço, e chuvinho, uma chuva morreu. Freio, não tinha direito nenhum nessa época, né? Congelava. E eu com uma lata de leite e o saquinho debaixo do braço, e aí trouxe para aí. Aí quando foi no outro dia, os caras trouxeram 10 latas de leite para mim, os caras que estavam te estocando lá. Aí eu falei para você dar para você a filha, aí eu peguei e parti com os outros. Dividiu como se precisava, né? Aí eu tinha uma mulher lá também, tinha uma filha da moça também, do Mendoza e da Maria. Aí eu parti mais ele, o leite. Aqui, uma lata de leite para a senhora, para cuidar dessa filhinha. Então, hoje, eu acho difícil, que hoje é o rei de leite debaixo de cuscuz, e o negro está com preguiça de quebrar o cuscuz fazendo leite, rapaz. Só enquanto bate dentro do leite, estamos indo com preguiça. Hoje tudo é pronto, né, senhor Davi? Tudo pronto. E de primeiro é o quê? Arroz, pisar no pilão. Depois é o negócio de máquina, depois, né? Não, eu pisei, foi muito aqui. No pilão, você já pisou na marreta? Tudo, eu botava no saco e pisava na marreta, no chão. Não, não, eu pisei na marreta, mas na marreta mesmo, não era no pilão, nós fazia, queimava o pau ali, fazia o buraco ali. Não, tem o pilão aqui, eu tenho tudo aqui, tudo da rocha tem. Eu levantava cedo, antes do serviço tinha que pisar o arroz para poder fazer o almoço, não era isso? Só fazia o almoço. É, eu já fiz isso aí também. Deixava tudo pronto. E o milho, para fazer... Fubá é de manhã. Tinha que pisar, tinha que deixar de molho o milho, né? De molho e o milho para fazer o fubá para nós pisarmos. Fazer o cuscuz de manhã. Ele era bom o cuscuz, né? Ele é feito no pano, não era? No pano. Hoje é tudo arrumadinho, né? Tudo arrumadinho, né? Tudo, porque ele fez cura e ninguém ainda acha ruim. Ainda acha ruim. Eu fico pensando o seguinte, o tanto que nós era felizes e não sabíamos. Pois era. Nós era felizes e não sabíamos. Porque com tanta dificuldade nós não tínhamos felicidade. Todo mundo, quando ele via um no rumo da casa da gente, vinha para conversar. Vinha para soltar a pronta aí. Hoje quando chega um na casa da gente, chega com medo, né? Deus me diga. Deus me diga. É, mas é... O tempo antigo era... Não. Era o tempo que... Sem falar que era tudo natural, né? Tudo natural. Sem agrotóxicos, sem veneno. Sem nada. O povo vivia assim... Tinha esse problema que tem hoje. Hoje é uma doenceira danada. O negro... Ficava velho e morria velho. E não... Não estava doente. Ué, minha avó morreu com 115 anos. Isso. Lá na Bahia. É. Você vê, né? E ela não... Ela não comia macarrão. Isso era porqueira. A filha dela era... Era carne... Arroz e feijão com farinha. É. Mais nada. Ela não comia outra coisa, não. Pois é. Então... Era desse jeito que nós vivíamos. Ia... Beiju... Beijuzão era uma boa demais. É. Então... Ela lava a mandioca ali no ralo. É. Depois que inventou o negócio do catitu, né? Bulandeira. Foi do catitu. Uma roda também, né? Hoje eu venho por... Passar assim... Fazendo... Hoje... É o rio de leite do beijo de cuscuz. É o cuscuz e o leite. Nem com preguiça de quebrar o cuscuz pra dentro do leite. Diz, menino. Eu... Sempre eu falo. Até que tem uns companheiros aqui que falam... Rapaz, mas tu aprendeu isso. Eu falei... Rapaz, mas é tudo fácil. Tudo fácil. Eu boto uma dificuldade na peste. Eu vou daqui pra colher de a pé. Que conversa, amor. A gente andava o tempo todinho. Todo mundo de a pé. E... E... E fazia tudo. Hoje em dia, ninguém quer fazer nada mais. Aí, senhor Davi, você tá com quantos anos? Tô com 73. 73? Tá novo. Tá? 73. Aí, você tem quantos... Tá com quantos filhos? Teve quantos filhos? Mas eu morava... Oito. Oito? Morava oito, mas morreu um. Então, você não assistia televisão não, né? Não tinha novela, né? Não tinha novela, né? Não tinha televisão. É pra quem não é macho. Mas se o vaquinho é macho, é na hora. Mas aí... Quantos moram aqui no DF? Moram seis. Seis. É. Tudo casado? Tem neto? Tem bisneto já? Tem. Tem, né? Quantos bisneto? Acho que é seis. Seis, né? Ah... Bom demais, né? O pessoal acha ruim que a família cresce. Que conversa, rapaz, né? Eu me admiro que na época nossa... É... Pisava arroz. É... Ponhava... Tudo na roça. Feijão na roça. Uma... A lenha no mato. Tudo negro comia o tempo todinho. E não tinha essa frescura. Agora... Não pode fazer mais nada, pô. E agora depois que entrou esse negócio da mulher trabalhar foi... Olha o cachorro. Da mulher trabalhar foi que desgastou mais. Desgastou mais. Porque... Ah... Eu quero ter meu dinheiro. Mas eu concordo. Mas quando eu era sustentado só pelos homens... A mulher minha... Meu filho tá bem aí. Todo criado. Mas nenhum foi trabalhado não. Pôs o outro. Nenhum tá bom pôs o outro. Nenhum. Eu já tenho... Tanto meus filhos aqui, como no Mato Grosso. Como no Pará, eu tenho filhastista. O filho do senhor mais velho tem quantos anos? E o mais novo tem quantos? O mais novo tem... 19. E o mais velho... Tem... 23. 23 ou 33? 33. É que foi. O mais velho. O mais velho. É. É. Entendeu? Esse é artista. Aham. Aí... Ele toca no telefone... E... Ele toca na... No tecado. O roseiro. É. O roseiro. Bota pra quebrar. De vez em quando ele vem aqui... Não. Ele veio só fazer o... Do tempo que a Lula... Fez 15 anos. Aí... Ele veio fazer o... Só aproxima mais um pouco do microfone. Ele veio fazer a festa dela. Mas... Foi dois dias. Ele ficou aqui. Aí... Nunca mais ele veio. Mas... Ele... Ele é... Ele é... Forrozeiro. Ele... Ele... É... Eu tô com... Fazendo um... Um negócio ali. Que eu tô... Carante esse... Esse ano ele vem... Tocar aqui. Né? Ele mora em Mato Grosso. Mas assim... Se o patrão dele der... É longe né? Seu Davi pra tá vindo assim também. Direto. É. Ele mora longe. E... Deixa eu perguntar aqui. É... Aí... O senhor conviveu quanto tempo com a história do senhor? Quantos anos? Eu vivei... Estou lembro. Cinquenta... Cinquenta e dois anos. Cinquenta e dois anos. Uma história grande. Bonita. Cinquenta e dois anos. Ela que ajudou eu. É. Construí tudo. Construí tudinho. Guerreira mesmo né? É. Não. Hoje pra arrumar mulher assim tá difícil. Porque a mulher hoje não quer mais ser governada. Não quer mais que o marido fala com ela pra ela atender. Porque ela atende os da rua, mas os da precária não atende. E... Ela me ajudou. Porque... Tudo que eu tenho agradeço a ela. Porque ela me ajudou em tudo. Criou meus filhos. Ela já morreu agora depois dos filhos. É grande. Tem quanto tempo que ela faleceu? Cinco anos. Cinco anos. Recente né? É. Aí ficou um baco pro senhor hein? Foi. Convivência e perdi a companheira. É. Perdi. Mas... É o que Deus fez. É o caminho nosso né? É o caminho nosso né? É o caminho nosso. Mas... Ela sempre fala... Ela tem que morrer primeiro. Porque meu velho que... Eu... Eu sofri muito. No fim... Ela morreu mesmo. Ela morreu mesmo. Foi primeiro mesmo né? Foi primeiro mesmo. Mas assim mesmo... Ela me ajudou demais. Me ajudou demais. Porque... Só em cuidar dos meninos... Já tá uma beleza. Porque meus filhos... Tem um aí dentro deitado. Tem outro lá. Aqui é a dona daquela... Ferraz. Uhum. E... 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 Ele... Sempre... Eu sou tudo trabalhador. Tudinho. 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 Todos são trabalhador. Mas... Por parte disso... Que eu não aprendi a ler. Uhum. Eu não... Não aprendi a ler mas... E não tinha nem como o senhor estudar né? Não. A gente falou que você ia andar... Ficar um dia... Um dia em outro lugar aí. Não. Não tinha... Não tinha estrutura né? Não tinha estrutura não. Porque... Hoje em dia... Só... Só estuda quem tem pai... Quem tem... Mas se andar sozinho... Liberado... Não... Não firma em lugar nenhum. 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 E outra coisa... É... Pode ter estudo para todo mundo. Mas no fim não tem. Porque não tem serviço fixo. Uhum. Não tem estudo para... Porque esse aqui... Não tem como não. Você tem... É... E hoje as coisas estão difíceis né? Tá. As coisas hoje estão fáceis. Mas tudo é comprado né? Tudo é comprado. Mas... Na época a gente não comprava mais... A gente ia na casa de fulano... Um dava uma coisa... Um dava outra... E hoje... Não dá nem um bom dia. Ah... Eu não sei se aqui é assim... Mas assim... Nós morávamos lá... Tipo assim... Só... Matava um pouco... Tirava um pedaço da carne... Aí... Tinha hora que a gente encontrava na estrada... Na estrada... Um trazendo uma carne de uma coisa... A gente de outra... De outra... Hoje... Hoje... Hoje o nego que matou um negócio... Chegava lá... O pessoal... Escondeu... Escondeu... Aí eu podia botar na cadeia ainda... Mas tudo é... Hoje é cadeia... Cadeia... Quer dizer que... Ou dividia né? É... O maior prazer... Quando matava um pouco... Alguma coisa... A gente ia... Dia a pé... Deixar lá na casa de fulano... É... Hoje em dia... Não dá nem um bom dia... Nem um bom dia... Rapaz... Eu fico... Imagina... Meu Deus... O que que aconteceu... Porque... O que que custa falar com o outro... Dar um bom dia... Um bom dia... Um bom dia... Mas não... Ninguém quer saber... Hoje é... Pensa muito no eu... É... Em poder... É dinheiro... Hoje o pessoal pensa assim... Não... Só pensa em poder... Só em poder... Só em poder... Porque... De primeiro... A gente vivia... Mas era... Quando viria o outro... A gente ficava... Era alegre... E hoje... Fiquei com raiva... Ia visitar... A noite... A gente ia pras casas... Não... Meia noite... Conversando... No terreiro... No terreiro... Batendo papo... Batendo papo... De buiando feijão... É... E hoje... Ninguém faz nada disso... Nem estudar... E... Hoje em dia... Sei lá... Mas eu vou falar pra você... O que nós tínhamos... Antigamente... Nós não tínhamos... Era o tempo bom... Que a gente... Passou... E não volta mais... Era bom e não sabia... Era bom e não sabia... É bom e não sabia... É bom e não sabia... Porque... Hoje em dia... Por que eu sinto... A gente... Chega na rodoviária... Não fala com ninguém... Aí... Aí... Depois dessa parede... Aí... Que não fala mesmo... É... Aí... Agora pronto... Aí pronto... Não dá atenção a ninguém... Até na moral... Agora é pelo telefone... Por telefone... Você é mais doido... É... É terrível... Né... Pois é... Só Davi... Aí... Aí... Aí hoje assim... Como é que tá a senhora hoje aqui? Não... Eu tô bem... Graças a Deus... Tô bem porque... Mas... Porque tive a oportunidade... E não perdeu... Não perdi... Às vezes tem... Muitos têm oportunidade... Mas perdeu a oportunidade... Perdeu... E eu não perdi... Aí eu pensei... Ah... Mas você não... Não tem... Aqui não é seu... Bom... Mas pelo menos eu tô morando... Porque eu morei muito tempo... Da verdade... Por que que não posso morar direto? Mas... Mas aqui é do senhor... Aqui já é... Tem negócio que não é não... Tem uma história aqui dentro... Né... Construiu uma história... Construiu família... Tudo aqui... Meu filho nasceu tudo aqui... Meu filho nasceu tudo aqui... Criaram aqui... O lugar mais longe que ele foi... Foi no Pioí... E... E limparmos... Uhum... Não sei nada... Que foi passado aqui... Não sabe nem que foi passado... Foi quantos assentados aqui... Foi cento e poucos assentados... Não foi? Cento e sessenta e cinco... É... É... Na hora que caçou pra sentar... Só tinha... Vinte... Tinha... Cento e dois... Cento e três... Era por aí... Foi vendendo... Não 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 tem nem que arrepender... Até hoje... Hoje assim... Tem mais ou menos... Quantos aqui... Mais ou menos... Que ficou ainda... Daquela época... Eu acho que... Tem uns quinze... Deve ter... Tem uns quinze ainda... Deve ter... Porque... A gente vai estar procurando eles... Vamos entrevistar... Vamos conversar com todos eles... Sim... Que está aqui da época... É... Esse... Esse quadro aqui... A gente vai estar mostrando aí... A história da 26... Como fundou a 26 de setembro... Foi... Então nós estamos pegando as pessoas antigas... Para contar a história... Porque os novos não sabem de nada... Não... Os novos já fazem anarquia... Já pegou o barco andando... Não... Faz anarquia... Os novos fazem anarquia... Porque... Hoje em dia... Eu não fazia isso... Eu não fazia mais... Eu fico pensando em uma coisa... Meu Deus do céu... Que trabalhar... Todo mundo trabalha para sobreviver... Todo mundo... Mas... Hoje... Ninguém quer mais trabalho não... Só quer tomar... Só quer tomar... E ninguém quer a dureza mais não... Não... Ninguém quer... É um serviço pesado... Cabe pedindo lá no sinal... O senhor oferecer um serviço para ele... Ele não quer não... Não quer não... Não quer não... Hoje é desse jeito... Eu fico pensando... Rapaz... Hoje em dia... Eu estou na idade que estou... E ainda trabalho só... Não... Não trabalho assim... Mas não pesado... Porque as pernas não... Tá doendo para eu andar... Porque eu não ando mais ligeiro... Não ando devagar... Mas... Ainda faço o mesmo serviço que eu fazia... Ainda dou conta de fazer... Agora... Eu fico pensando... Hoje... Bota um rapaz para abrir um buraco... Um... Não dou conta... Eu não dou conta... A Maria... E aí... É um cheiro... Pesto... É... Naquele tempo... Era arroz... Nós batíamos na... Fazia o giralzão... É... Batia no... O giralzão... O... O feijão batia no cambão... No cambão... É... Eu... 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 Eu bati aqui muito... Muito feijão... O senhor plantou muito aqui... Milho... Eu lembro que era cheio de milho... É... Cheio de milho... Muito milho... Aqui eu fui cento e tanto... Saco de milho... O senhor criou... Acho que eu vou criar alguma vaquinha aqui... Para tirar um leite... Não... Não criei... Não criei... Porque a vaca... Só com... O trabalho que dá... Ele não... Não compensa... Com o tempo compensa... Mas... Mas aqui... O pessoal roubando... O carro roubando... Vai criar... Mais galinha... Porco... Não... Galinha... Ainda criei... Aí... Tem muito... E pinto tem muito... É... É... Bom demais... É... Pois é, senhor Davi... Essa... A gente está aqui... Contando a sua história aqui... Justamente para... Deixar registrado... Assim... Tudo... O que aconteceu... Na 26... A história do senhor... Também vai ficar registrada... E para o Brasil... Tudo aí... Que vai estar conhecendo aí... O senhor Davi... Né... Todo mundo me conhece... Aí... Onde veio... Ih... Ele passou aqui... Ele passou aqui... Né... Que eu conheço esse Brasil... Quase todo... Mas... Todo enquanto... É... Tanto por cima... Como por baixo... Aham... A Belém Brasília... Foi o que fiz... Ajudou na construção lá... Não foi... Não foi... Eu bati baliza... De Anapso... Uhum... Bem daqui... De Anapso... Até Belém... Ah... Logo... Foi tempo... Ali... Aquela Belém Brasília... Foi... Foi... Quatro anos... Eu... Passei... Nós passávamos pelo horti... Não conhecia... Porque... Só... Na bagaceira... O senhor era... O senhor era perigoso então... É... Ainda hoje... Ainda hoje é? Ainda hoje... Rapaz... Mas o senhor... Você casou depois? Depois que o senhor faleceu... Ou não? Ser mulher... Rapaz... Então o senhor era perigoso mesmo... Rapaz... O homem era diferenciado... E hoje... Eu... Eu só sinto ruim das pernas... Aham... Mas o... O resto tá bom... O resto tá bom... Tinho... Tinho... A mulher fala assim... O que era que tocou... Eu falei... O outro pescoço... Aí ela ri... Eu falei... Ela tá tudo entalhado... No negro ali... Não tem nada não... Ah... Era né... Aí eu ri... Eu ri... Aí a mulher ri... Os outros ri... E eu morro... E ri também... Quer saber por quê? Porque hoje... Os homens... Tudo fraco... Morto... Fraco... Os negros viram as costas pra mulher... Tu é doido... Grudar e pronto... Não é doido... É doido... Pois é... Então assim... Eu quero aqui agradecer o senhor aqui... Obrigado... Pelo bate-papo nosso aqui... Foi muito... Aproveitoso né... Esse bate-papo da gente aqui... Isso... Conhecer a história do senhor Davi aqui... É... E... Eu queria que o senhor deixasse uma... Uma mensagem aí... Para esse jovem de hoje... Para esse pessoal... Daqui... Eu queria que o senhor olhasse naquela câmara ali... Naquela dali... Aí o senhor chega mais perto aqui no microfone... Olha naquela câmara ali... Certo... E deixa uma mensagem aí... Uma mensagem que eu digo... Que eu digo... Reflexão... Para essa galera aí... É... O que eu digo é o seguinte... Ele nunca... Para de trabalhar... Sempre procurando o que fazer... Porque o serviço... É quem bota nas... Para o lado de Deus... Porque o resto... Só vem malandragem... Só malandragem... Tudo que for dado... Não... Não... Não pega... Até porque é o seguinte... Porque... Tudo que é dado... A primeira vez te dão... Depois não tem... Já que aí... É te matar... Tudo que vem fácil... Vai fácil... Vai fácil... Então... É mais fácil... O sujeito... Pegar... Uma dificuldade... Que isso é por pouco tempo... Pouco minuto... Pouco... Mas não... Não é... Durante a vida... Durante a vida... É quando o sujeito... Vai para um lugar... Que ele não quer ir... Uhum... É para a cadeia... É para um lugar que... Ele vai... Por boca dos outros... E os outros... Não bota ele na... Felicidade não... Bota na felicidade... Somos nós... Com o nosso trabalho... É lá... Trabalhoso é... Mas... É isso que bota para frente... Mas... Sem trabalho... Ninguém tem nada... Tem não... E o que eu digo hoje... Para essa moçada... Que... Tudo... Tudo... Para ele chegar... E não chegar... A gente tem que enfrentar... Batalhar... É... Enfrentar a vida... Do jeito que ela é... Do jeito que ela é... Porque o resto... Ele não... Não... Não influei... Não... Não influei... Há muito não... Porque... Aquilo negócio... Ah... Isso aqui é bom... Mas o bom... Que eu sei... É você trabalhando... Para sobreviver... Mas... Tudo que é bom... Ficar preso... Não... Ficar preso... Ficar preso... Não... Não dá... Aleijado... Levantivo... Ah... Aleijado... Mas... Mas... É o seguinte... Eu digo... É... O bom mesmo... É o sujeito... Enfrentar a vida... Do jeito que é... Com honestidade... Com honestidade... Com honestidade... Porque... Hoje em dia... A gente vai... Em... Muita coisa... Por... Dito dos outros... O bom... Tem a dizer... Quem vai na cabeça dos outros... É... É... Realmente... Pioi... Porque... O meu filho vai chegar... Olha... Olha... Mas... Hoje em dia... Para a gente sobreviver... A gente tem que enfrentar a vida... Do jeito que é... Uhum... Do jeito que ela é... Porque... Se... Você está doente... Você não vai... Procurar... Ela não procura saúde... Então... Nós temos que ver isso... Está com fome... Para comer... Se está doente... Para curar saúde... E se não está... Doente... É... Pedir a Deus... Para... Ajudar a nós... Para ser feliz... Porque a felicidade... É para nós tudo... É igual a riqueza... Riqueza... É para nós tudo... É para... Ninguém joga no mato... Não... Por conta de uma coisa... Por conta que uma coisa... Ele... Tem... A riqueza... É para nós tudo... Mas... Saber quem cuida dela... Ninguém sabe cuidar... Então... Beleza... Deixa uma mensagem... Para os filhos do senhor... Que vai estar assistindo... Que estão longe... No Mato Grosso... Onde estiver aí... O senhor olha naquela câmara ali... Nessa? É... Olha naquela lá... Aí o senhor... Deixa uma mensagem... Para o filho do senhor agora... O senhor vai falar aí... Do coração mesmo... Sobre meus filhos... Eu tenho que agradecer eles... Terem nascido... Terem vivido... E ser do jeito que é... E meus filhos... Com fé em Deus... Eles são felizes... Né... Eles são felizes... E eles... São felizes... Porque... Eu ensinei eles a trabalhar... E com fé em Deus... Obrigado pela audiência... Obrigado pelo carinho... Já se inscreve no nosso canal aí... Já fica conectado conosco... E... Eu quero já... Desde já aqui... Agradecer o senhor Davi... É... Muito obrigado... Pela participação... Pela contribuição... Que o senhor... Deixou aqui conosco aqui... Foi uma coisa riquíssima aqui... Né... O que o senhor falou aí... É... Que Deus abençoe o senhor... Que o senhor continue sendo essa pessoa... Maravilhosa... Tá... Que é uma família bonita... É que... Eu estou chorando... Mas não é... Não... Porque... Chorar é bem... Também... É coisas boas... Né... Estou pensando... No meu filho... Não é assim mesmo... Deus... Deus... É... Abençoe todos nós... O senhor aí... Né... E... O senhor não vai ter longas... Nós vamos fazer várias entrevistas aqui ainda... Que você vai ter muitos anos de vida aí... Com saúde... E... 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 Força aí... Né... Que você ainda vai ver muitos... Filhos... Seus netos... Crescendo... Meus filhos... Meus netos... Tudo crescendo... Tá bom? Então... Então... Muito obrigado... Uma vez... Agradecer o senhor... Obrigado... E dizer que a gente está aí... A disposição aí... Para precisar da gente... Obrigado... Tá bom? Obrigado... É isso aí galera... TV Estação 26... Registrando aqui... Mais um momento aqui... Contando a história aqui do seu Davi... Vamos estar contando a história de mais pessoas aqui... Né... Aqui da Colônia Agrícola 26 de setembro... E agora gente... Vem mais aí... Um abraço a todos... E até a próxima... Na hora de fazer as suas compras do dia, da semana e do mês... Escolha sempre o Supermercado Ipiranga... Tudo em gêneros alimentícios, de higiene e limpeza e utilidades domésticas... Dona de casa que sabe economizar e comprar mais barato... É no Supermercado Ipiranga... No Hortifruti... Frutas e verduras com preços que cabem no seu bolso... Laranja, mamão, batata e muito mais... Tudo da melhor qualidade... Para você encher a geladeira sem pagar quase nada por isso... Frutas e verduras é no Supermercado Ipiranga... Venha conferir... No nosso açougue você encontra... O que há de melhor em carnes... Inspecionadas e vindas... Dos melhores frigoríficos do Brasil... E para o seu churrasco ficar mais gostoso... Temos uma grande variedade de carnes e linguiças especiais... No açougue Supermercado Ipiranga... Você tem certeza que está levando para casa a qualidade... Aqui tem produtos de qualidade... Ótimo atendimento e economia de verdade... Supermercado Ipiranga... Localizado na Avenida Principal... Em frente à Rua 3... E outro em frente à Rua 4... Colônia Agrícola 26 de Setembro...